Para a maioria das famílias portuguesas, Natal é sinónimo de bacalhau à mesa. Mas em algumas regiões do país, e em particular nas zonas de fronteira, há uma concorrência forte do polvo. Minha mãe tinha seis filhos de cada pé seu. Não dava para comprar polvos. E agora vai-se deixando cair assim na água, começa assim a entrar. E nota sempre, vê sempre a água a ferver. E vai-se deixando ir, que é para o polvo não migar tanto. No Natal, na época do Natal lembra-me sempre de comer o polvo. Sempre tive já o polvo na mesa. Agora claro, nos mais antigos, depende de quando chegou, quando não chegou, não é? Mas hoje era o moço, quando aqui começou a falar, a gente vai lá no polvo. Quando comeu pela primeira vez o polvo, sentiu essa satisfação? Claro, adorámos. Nós até uma pecinha de pão. Quando agarravámos, aquilo era o mimo. Eram tempos em que faltava quase tudo, incluindo a liberdade. E a toda a Espanha, nós fazíamos tudo às costas. Contravando tudo por récica. Ai, daqui lá vem, tem uma hora. Agora então? Uma hora e tarde. A pé para lá? A pé para lá e a pé cá. Contra-lhe-se indo a fugir aos carabineiros. O patrulhamento era apiado, não havia viaturas, a população era muita naquele tempo. E claro, davam as dicas uns aos outros, a patrulhadora sabe onde passava algo um bocadinho. João Nunes trabalhou neste posto de alfândega de São Gregório, em Melgaço, já no pós-25 de Abril. Mas por aqui, escondem-se histórias de contrabando, bem mais antigas. Se vivia perto da Espanha, a 200 metros de linha reta da Espanha, às vezes a minha felicidade mãe ia lavar ao rio, íamos a levar a roupa ao rio e dentro da bacia, às vezes já ia no fundo o contrabando e com a roupa por cima. O que é que mais era interceptado? O normal era um bocado de azeite, um bocadinho de bacalhau. Vindo da Galiza, onde já era pescado em abundância, o polvo foi, com o tempo, ganhando lugar nessa lista, especialmente nesta altura do ano. Ou era para a própria pessoa, ou para familiares, ou qualquer coisa, sempre havia mais um bocadinho. Um bocado de polvo, um bocado de torrão, umas uvas passas. Nunca foi apanhado? Não, graças a Deus nunca fui apanhado. Nunca fui apanhado, porque nós controlávamos a eles e eles pensavam que nos controlavam nós, nós é que os controlávamos a eles. O registro de apreensões da antiga Guarda Fiscal, que hoje pertence ao arquivo da Câmara de Melgaço, não deixa mentir. Era em dezembro que o polvo fazia correr mais tinta. O contrabando, tanto era praticado pela fronteira fluvial, pelo rio Minho, ou então pela fronteira terrestre, pelo monte, pela raia seca, a pé, sempre durante a noite, claro. Porque durante o dia as pessoas estavam mais, sentiam-se mais controladas, mais vigiadas. As águas agitadas que separavam os dois povos foram muitas vezes cúmplices e nunca deixaram afundar a ousadia de quem arriscava para matar a fome ou alimentar pequenos negócios. Era um dinheiro fácil de ganhar e então era uma pessoa ganhar mais algum para ajudar os pais, porque nessa altura... Tinha aqui idade, nessa altura? Comecei, tinha 14 anos, quando comecei, depois até aos 20, até aos 20, que depois casei. Aí eu estou nas minhas pernas, minhas têm quente e... Agora já ia lavado lá o açaio do mar, já fazem essas coisas todas. Mas antes aquilo era pescado e vinha assim, cheio de areia, cheio de... Para chegar aqui é que tinha que fazer a... Dava muito trabalho o polvo. A gente ia o lavar, então à corga, levávamos uma faca para tirar aquelas coisas dos olhos. Nós chamávamos-lhe os olhos, que era preciso tirar tudo, raspar, lavar aquilo tudo muito bem lavado. Mas depois sabia bem a comer? Saber sabia. Tomaram-lhe o gosto, adotaram uma tradição que veio também do outro lado da fronteira. E agora não passa um ano de polvo, no Natal, muito ao polvo, é como por exemplo o polvo. O acalhão com os covos, sempre foi aqui tradição. E o polvo assim com o molho. Hoje em dia, a viagem até à panela é bem menos atribulada. Os países começaram a trazer o polvo da Espanha para aqui. Eles vêm sempre um dia por semana. Dois dias? Ou dois dias, depende. Aqui ainda é nosso. Traz essencialmente polvo? Traz sempre polvo bastante, traz tudo a vergonha. Seja pela força do hábito ou pelo sabor da tradição, hoje, como há 50 anos, é o que chega de lá que continua a ter lugar à mesa na ceia de Natal. Isto hoje.